Viajantes, acabou meu dia, vou dar um rolezinho agora pelo condomínio, mostrar pra vocês um pouquinho do condomínio. Tô aqui com o Emerson, vou dar uma coroninha pra ele, e ele vai ser meu guia aqui, mostrar o que que rola no condomínio. Cheio de casa dos famosos aqui, hein. É sentir o cheiro dessa flor, felicidade, é saber que eu tenho em seu amor, felicidade, é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. I'm gonna put my body first, and not me so hard till it hurts, I know how to scream out the words, scream out the words. Olha só que eu pedi uma moquequinha aqui, de camarão obviamente, e acabou de chegar. Obrigado, viu? O restaurante que eu vim chama Sabor da Bahia, é um restaurante que fica bem no quadrado, assim. Só você chegar em direção à igreja, você já vê ele do seu lado direito, indo tipo da cidade lá, de onde você deixou o carro em direção à igrejinha, ele tá do seu lado direito, chama Sabor da Bahia. E parece bem bom, não comi ainda, mas já conto pra vocês, tá já. Caiu a noite, vim pegar uma tapioquinha aqui, ó, a tapioca chama Toquinha. Você que é Toquinha? Não, Toquinha da Tapioca, a indeníta da Tapioca é da Toquinha, Toquinha da Tapioca. A Tapioca é da Sandra. Sandra, ela é a Sandra, olha só. Peguei uma... Vou rechear ela, não sei o que eu fiz. Vai rechear ela agora? Vai rechear com leite, doce de leite, como é que a tapioca é saudável, gente. Com certeza. Tirando o doce de leite e o cuca é saudável. Você chegou hoje? Cheguei hoje. Não, cheguei ontem, mentira, cheguei ontem. Mas hoje que eu tô conhecendo, cheguei ontem era tão tarde. Boa noite, pessoal do Casa Férias. Boa dia a dia. Cheguei aqui na Praia do Foz. Isso até mesmo такого. Cheguei eu gostei. Cheguei hoje.